Um voo que salva vidas. Desde junho, os aviões da Força Aérea Brasileira já fizeram 24 operações de transporte de órgãos. E a repórter Thaisa Dias foi conhecer de perto uma dessas histórias. A da menina Ana Júlia, de 9 anos, que recebeu um coração novo. A casa decorada mostra que ela acabou de chegar. Depois de 4 meses internada, Ana Júlia voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração. Voltou a brincar e comer. E finalmente, matou a saudade. Agora eu estou feliz, que agora eu já posso brincar. Ana Júlia teve o coração comprometido por uma bactéria. E desde março, a família viveu com angústia de esperar por um doador compatível. Por algum tempo, a mãe nutriu a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro. Mas a expectativa não foi correspondida. A filha só seria salva com um transplante. Fiquei muito abalada demais. E aí nós esperamos lá 2 meses, 3 meses quase, para o coração. Aí a gente teve a oferta de coração. Quando teve a oferta, a gente gritava, pulava de alegria. Parecia um sonho, parecia uma coisa de... Nossa, foi bom demais. O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão deve ser transplantado em até 4 horas depois de retirado. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, de junho até a metade de julho, já foram realizadas 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão, salvando a vida de pessoas como a menina Ana Júlia. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho, quando foi dia 19 de junho, aparece o coraçãozinho dela. Então, tudo sim, foi lindo.